Olá, boa tarde pra você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. O Governo Federal publicou hoje um novo decreto sobre posse e porte de armas de fogo. O texto altera as regras da publicação editada no último dia 7 pelo Presidente da República. O Palácio do Planalto informou que as mudanças foram determinadas pelo Presidente Jair Bolsonaro a partir dos questionamentos feitos perante o Poder Judiciário, no âmbito do Poder Legislativo e pela sociedade em geral. Entre as alterações está o veto ao porte de fuzis, carabinas ou espingadas para cidadãos comuns. Menores de idade só poderão praticar tiro esportivo a partir dos 14 anos e com autorização dos dois responsáveis, ou apenas um na falta do outro. O novo decreto também modifica regras relacionadas às forças de segurança, aos colecionadores, caçadores e atiradores e ao transporte de armas em voos. Combate ao desmatamento na Amazônia. Nossa equipe acompanhou uma ação de agentes do IBAMA em Santarém, no Pará. Trabalho de fiscalização que é possível graças a imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Mesmo após fortes chuvas, os 35 agentes do IBAMA e 25 da Polícia Militar Ambiental do Pará saem para combater o desmatamento ilegal da Amazônia. Os motores dos helicópteros são acionados e tem início a operação. De Santarém até o local da ação, quase uma hora e meia de voo, na maioria do tempo, sobre a mata fechada da Amazônia. De repente, avistamos uma clareira. Nesse momento, a gente sobrevoou uma área de reserva indígena. Foi aqui que a equipe do IBAMA localizou o acampamento, onde é realizado o desmatamento ilegal aqui na região. A equipe faz o reconhecimento da área. O acampamento fica escondido entre as árvores. Quem estava no local fugiu por causa da fiscalização. Deixaram para trás lonas, marcas de pneu na estrada, que também foi aberta ilegalmente. Pousamos próximo dali. Fomos até uma madeireira. No local, foram apreendidos pelo menos 2 mil metros cúbicos de madeira. Infelizmente, nós temos aí uma associação criminosa trabalhando para a exploração ilícita de madeira e se lucupretando disso, trazendo só proveito próprio, em nada para a sociedade, nem imposto, e deixando os danos ambientais decorrentes dessa atividade. Todo esse trabalho só foi possível graças às imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Essas imagens me possibilitam também analisar os planos de manejo, ou seja, os locais de onde essas árvores que se tornam madeira sairiam. Se o plano de manejo está sendo bem explorado ou mal explorado, eu consigo verificar na madeireira se essas árvores estão sendo retiradas de forma correta dos planos de manejo. Tudo para ajudar a manter em pé a floresta e garantir que imagens como essa dêem lugar ao verde da Amazônia. E nós ficamos por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho